Acaba amanhã o prazo para que os municípios que têm dívidas com a Eletrobras negociem seus débitos. Os municípios que não conseguirem fazer a regularização terão fornecimento de energia suspenso. No início das negociações, os débitos das prefeituras com a Eletrobras totalizavam 30,9 milhões de reais. A maioria dos prefeitos justifica que a crise financeira é o maior empecilho para pagar as dívidas. Mas até a próxima quarta-feira, os gestores vão ter a possibilidade de regularizar as pendências. A companhia prevê condições especiais para viabilizar a negociação, com parcelamentos em até 180 meses. São dadas condições especiais, porém essas condições só podem ser analisadas no momento da negociação com a presença do prefeito. Porque a gente vai observar o valor da dívida, a idade da dívida. Então, cada caso é analisado de forma individual. Das 224 prefeituras que existem no Piauí, 170 possuem débitos com a Eletrobras. Até o momento, apenas 62 negociaram suas dívidas. A companhia alerta para aquelas que não pagarem seus débitos poderão ter o fornecimento de energia interrompido, como já aconteceu em alguns municípios. Devido à inadimplência das prefeituras, no ano passado, a Eletrobras teve que fazer mais de mil suspensões de energia em prédios públicos municipais em todo o estado. Menos onde funcionam serviços essenciais, como saúde e educação. A maioria dessas prefeituras já estão cortadas, encontram-se cortadas. Então, a gente observou que a grande procura que nós tivemos no início dessas negociações foram de novos gestores, que assumiram a prefeitura às escuras e queriam regularizar a situação, para poder começar a trabalhar e aí fazer a nova gestão.